A cobrança do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de 2024, em Minas Gerais, começa a partir de setembro. O documento será exigido de acordo com o número final das placas e poderá ser apresentado no formato impresso ou digital. A exigência do documento irá variar de acordo com o número final das placas. Para veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3, o documento deve ser portado a partir do dia 1º de setembro. Veículos com finais de placas 4, 5 e 6 devem portar o CRLV a partir do dia 1º de outubro. Já os veículos com placas finais 7, 8, 9 e 0 terão a cobrança feita a partir do dia 1º de novembro. De acordo com a portaria publicada no sábado 6 de julho, no Diário Oficial do Estado, os condutores deverão portar o CRLV no formato impresso ou digital. O comprovante de pagamento das taxas e tributos não precisará ser apresentado nas fiscalizações de trânsito. A multa para quem conduzir veículo que não esteja registrado e licenciado é no valor de R$ 293,47, além de ser considerada infração gravíssima conforme o Código de Trânsito Brasileiro.